Música 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 Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um pouco de pôrida. Pôrida, 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 alo, pôrida e alo. Para o pão de pão. Vou tomar dentro. O que é isso? porque antes do dia sempre está chegando em todo o alopuri, o colopuri está chegando então as pessoas estão chegando e depois de comer no jime e vamos ver a púlhá púlhá bapá e mamá eles estão fazendo o trabalho estão fazendo esse processo e eu estou fazendo o trabalho vou mostrar para a casa O que é isso? went to dinner in nou umidos naanche oi na noite necando nao nao no nao E . Eu un S. e alu, chute, chute e puri e esse é o chai também com cheio também com o chai também vamos ter uma filbada não está tudo em cima o chute está tudo em calor você está muito acrata você está muito acrata você está muito acrata então eu estou à comer eu estou com uma vez eu estou com a puri então eu tenho um pouco peso até mesmo eu não estou com a pauta E acho que eu não tinha bebido, mas eu não tinha bebido, eu andei ai fechado, mas euisseram. Não, eu atendia a fechada e eu falei eu fico, mas você tem duas coisas a sua vez, eu comi ? Eu só pedi um pouco de um púrdi. Então tem duas púrdias, pães a gente te abri de um púrdias? Eu só pedi um púrdias, eu esqueci. Eu não tentei, eu não oh meu púrdias nada, eu pedi as suas púsas, eu pedi waspitei. Têm 3 púrdias e tudo bem, púrdias. Não temos muito pra lá, não tentei. aqui 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 se eu me enjolate o que eu mude de fazer? eu me conheço de que eu chequei você tinha que fazer isso? todos os seus olhos eles estão se sentindo eu tinha exame muito eu chequei você chequei que eu tinha que fazer isso, você tinha que fazer isso? quando o paper foi eu tinha um consultante eu tinha que fazer isso depois a gente estava fazendo isso A gente estava quando이가 ficar controlado. Ah, cara. A gente estava com um gosto de ver com uma garota de um bolo. A gente estava com um samos Sver, todos mostram. Está ocorre com ela. Estou com um samos? Ah, não. O nosso departamento era 3. A minha mãe era de um companheiro, um prejuízo e 2 consultores. Se our maculheção, um samos, um pão bájo. Agora, quem estava as preparadas com comida? Ou também por muito tempo. A pão bájo também estava nos modelado. Também quando estava com a casa, eles estavam no time. Eu pensei que você não tem nada antes de ir embora. Sim, tudo bem. É um grande. Eu tenho um salão que eu tenho aqui. Eu tenho um salão. Vou levar um salão. Oh, shit. Eles precisam trabalhar em todo o mundo. Eles estão aqui. Oh, baiya. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. O que é isso, baiya? Eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Agora eu estou vendo. Eu estou aqui. Hoje estão todos os dias. 9h30. 9h26. Mãe estava lá. Mãe está lá. Mãe está lá. Mãe está lá. Mãe está lá. A fã. A fã. A fã. de novo é 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 eu não sei não sem nem jeito não não iria me drive eu falei porque eu fui ontem ele falou eu não estou em 100h não me levanto eu acabei de ver eu vejo eu vejo eu não me deixa você vai faço mas não eu não tinha ninguém E aí... e aí... É aí... Não... É aí... E aí... Eu todos nós... e eu... Eu sou a gente... Por vapor... Eu faço o encontro... Nós, nós, nós. o que? a fã a fã não ainda há que viver não você está eles são nós estamos que estão indo com a roupa é A LINDA É Ria você não chegou aqui Minha muita taxura minha deduha nós dois seu Bord vocês estão indo porque eles estão eles estão indo você não pode ir embora? você não pode ir embora? antes de irmos aqui então estamos aqui tão longe eu estou aqui tão longe eu estava aqui tão longe quando eu estava aqui eu estava aqui eu estava aqui eu estava aqui nós estamos aqui aqui Essa é a rua pela rua, aqui. Essa é a rua na rua, os bebês. Olha isso. Veja isso, olha. Quem é que você quer ganhar a rua? É isso? Você se esqueceu agora mesmo. Não, eu não tenho nada de ter. o 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